Olá, muito obrigado a você que comprou esse curso. O meu nome é Marco Maggiolo, eu sou médico veterinário. Para que vocês tenham uma ideia, esse é o módulo 1 de linguagem corporal. A gente vai falar especificamente hoje de linguagem corporal de caninos. Nós temos um outro módulo de linguagem corporal só de felinos. E aí nós temos o módulo 2, que são as técnicas de manuseio. Esse é o módulo 1, a parte A, a parte B é de felinos. Muito bem, a gente tem aí vários exemplos de diferentes expressões faciais, postura corporais, que a gente pode ver em um cão. Eu espero que vocês consigam ver o meu mouse. A gente tem aqui do lado esquerdo esse border collie, olhando dessa forma, com essa orelha bem para cima. Esse cachorro aqui, que tem essa testa enrugada, lambendo. Então, a gente falou aí de corpo relaxado, vamos falar um pouco de estresse. Olhando por essa foto, já dá para você ver aí muitos sinais de estresse. O corpo, claro, como eu disse, acabei de dizer, a gente vai ver o quê? Tensão. Então, para finalizar, a gente vai só dizer aqui a forma correta de você dizer oi para um cão. Então, como eu digo... O como eu disse, eu disse, acabei de dizer, oi para um cão. Então, como eu disse, acabei de dizer, oi para um cão. Obrigado.